Oh, olha aí, dia de gravar aquele vídeo bacana, mostrando pra vocês os lançamentos da Editora Mythos. Vamos ver se a gente consegue enxergar ali, ó. Ela fica ali em cima, ali, ó. Vamos subir aqui, mostrar pra vocês tudo que foi lançado esse mês. E olha, tem ônibus do Tex. Vamos lá, vou inverter o ângulo da câmera aqui. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, ó, o Tex Edição Colorida, o ônibus novo, as Maxi Tex republicadas, pessoal. Sensacional, sensacional. Vamos dar uma olhada aqui. Finalmente chegamos. Aquele vídeo fantástico. Vamos ver o que teve de lançamentos aqui. Vou dar uma geral aqui. E aí, rapaziada, beleza? Tudo bem? Beleza? Tudo bom? Ali meu irmão Thales. E aí, ó, seguinte, pessoal, vou separar aqui pra vocês. Pra mostrar, olha aqui, ó, ó. Ai, ai, Pedro Mauro tá aqui. Vou separar aqui pra vocês as edições. E aí, vou mostrar tudo que a gente chegou, que chegou aqui na loja esse mês. Tá bom? Fica por aí. Opa, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Olha só onde eu tô aqui, ó, do lado do meu amigão aqui, ó, Tex Wheeler. Estou na Mundo Myths pra mostrar pra vocês os lançamentos deste mês aqui. E olha, tem umas coisas aqui que são fim de carreira. Aquelas que quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Vou começar com essas edições aí, que é o seguinte, ó. Tem últimas edições aqui, últimos números. E depois disso, não serão reimpressos. Que são as Maxitex. As cinco primeiras. Que saíram em formatinho. Papel jornal. Agora foram republicadas em formato italiano. No offset. Olha só, cada coisa linda. As cinco edições foram relançadas, pessoal. Pra coleção ficar bonitona. Só que é o seguinte, hein. Poucos números disponíveis. Foram impressos muito poucas edições. Então é o seguinte, ó. Quem não pegou ainda, corre, se vira nos 30 aí. Corre nos grupos de WhatsApp. Pra tentar conseguir ter a sua na coleção. Saiu também o Tex Wheeler especial. Mephisto, a origem do mal. Olha só, que bacana. O primeiro encontro aqui entre Tex e Mephisto. Sensacional, hein. Essa aqui, a queridinha nossa aqui dos brasileiros. Tex edição especial colorida, número 18. Essa edição aqui traz quatro histórias. Uma delas ilustrada por ninguém mais. Ninguém menos do que o grande Pedro Mauro. Ele mesmo, o nosso Pedro Mauro, eu posso dizer assim, né. Então tá aqui, muito bacana. E chegou o Omnibus do Tex, volume 5. A gente já tá na edição de número 5. Olha só. Essa edição com 768 páginas. Que edição, zona bonita, hein. Então tá aqui. Estes aqui foram os lançamentos do mês. Fica aí no vídeo, que eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei aqui. E de quebra, vou mostrar também o que eu comprei na Mundos Infinitos. Porque eu dei uma passadinha lá. Segura aí, que eu vou virar a página aqui, ó. E vou estar no nosso estúdio. Segura aí, vambô. Pronto. Estamos aqui no nosso estúdio. Pra mostrar, olha só, o que eu comprei lá na Mundo Mitos. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. E hoje é um dia diferente. Depois da estreia desse vídeo aqui, que a gente tá batendo um papo aí no chat. Daqui a pouquinho, às 7h30, eu vou estrear outro vídeo mostrando as coisas que eu comprei na loja Mundos Infinitos. Também no sábado, tá bom? Dessa vez eu resolvi mudar. E vou mostrar o que eu peguei na Mundo Mitos em outro vídeo. Por quê? Esse vídeo fica na thumb e tudo ali. Lançamentos da Mundo Mitos. E eu acho que fica um pouco confuso eu mostrar material que eu comprei em outra loja. Tá bom? Então, ainda hoje, lá pras 7h30 da noite, já vai estrear o outro vídeo das compras da Mundos Infinitos. Tá bom? Vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês. Como vocês viram aí, né? Na primeira parte do vídeo. Essa coleção aqui, olha só que bacana. Foram relançadas as cinco primeiras edições de Maxitex. A edição de número 1. Olha só que bacana. Vou tirar aqui, ó. A edição de número 1, que traz duas histórias. Os Sete Alucinados e Confronto em Stonewell. Agora, em formato italiano, 340 páginas. Papel Offset. A mesma coisa com a edição de número 2. Olha só que traz as histórias. O Cavalo de Ferro e A Caravana dos Xeroquis. Essa edição com 292 páginas. A edição de número 3. Aqui, traz as histórias. A Caçada de Jack Tigre e O Veneno da Cigana. Publicação com 340 páginas. A edição de número 4. Olha só. O Segredo da Missão Espanhola. E Neve Vermelha. Edição com 324 páginas. E por fim, a edição de número 5. A capa mais bonita de Tex. Olha que coisa linda. Tem as histórias Depois da Tempestade. E a última partida. Publicação com 292 páginas. Então, dessa forma, eu fico aí com a coleção Maxi Tex. Completa em formato italiano. E eu tenho aqui a edição também, né? As cinco primeiras edições em formatinho. Que eu não vou me desfazer. Porque foi presente. Eu ganhei de um dos inscritos aqui do canal. As cinco primeiras edições. E foi por isso até que eu comecei a colecionar. Porque eu não colecionava a Maxi Tex. Ele me deu as cinco primeiras edições. Em formatinho. Papel jornal. Olha, nostalgia pura. Aí, a partir do número 6. Já começou a sair nesse formato novo. E eu continuei a coleção. Comprei a número 6. Já fiz resenha aqui no canal. A número 7 está ali. Está embalada ainda. Não li. Mas, breve, eu trago para vocês a resenha. Então, não vou me desfazer da fase inicial da Maxi Tex. Vamos dizer assim. Tá bom? E essa aqui, galera. Vale uma lembrança. Um lembrete. Foram publicadas pouquíssimas edições. Acho que 100 edições de cada uma só. E já estão esgotando. Foi uma venda on demand. Por demanda. Então, assim. Quem não pegou ainda. Entre em contato rapidinho ali com o Igor da loja Mundo Mitos. Para ver se tem ainda alguma edição lá. Tá bom? Se você quiser. Peguei também aqui a Tex. Edição especial colorida. Número 18. Olha só. Também é uma coleção que eu não faço normalmente. Tá bom? Comprei mais por causa aí da história do Pedro Mauro. Tá bom? Essa coleção eu não faço. Acho que é o único número que eu tenho dessa coleção. Comprei aí em virtude da história do Pedro Mauro. E, por fim, né? O grande Tex Omnibus. Olha só. A edição de número 5. Chegou aqui. E peguei. São 768 páginas de puro Tex. Puro Western selvagem americano. Que a gente gosta demais. Demais mesmo. Bom, galera. Então foi isso. Essas foram aí as minhas aquisições na loja Mundo Mitos. Tá bom? Quero conversar com você aí. Que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo. Eu fico muito grato. Tá bom? Quero te pedir o seguinte. Deixa no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Se curtiu, não curtiu. Se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum. Pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar o dislike. Combinado? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal. Toca no sininho. Dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 1.900 vídeos aqui. Tenho certeza que algum outro você vai curtir. E fiquem aí ou voltem daqui a pouquinho porque a 7 e meia está estreando mais um vídeo aqui onde eu vou mostrar as aquisições da loja Mundos Infinitos. Tá bom? Nos vemos daqui a pouquinho, galera. Falou! Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, nesse botão aqui em cima. E eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí. Assista um desses vídeos. Deixe um like lá também. Sem mais delongas. Fui!